No Reino Unido, os maiores de 25 anos podem agendar a vacinação contra a Covid-19, já a partir de amanhã. Em Itália, a pandemia deixou mais de 1,3 milhões de crianças em pobreza extrema. A crise pandémica deixou em situação de pobreza extrema mais de 1,3 milhões de crianças italianas, o que representa um acréscimo de 209 mil em relação ao ano anterior e um verdadeiro retrocesso para os níveis econômicos registados em 2005. Os dados são de um relatório da Save the Children divulgado esta segunda-feira. Nas últimas horas, o país reporta mais de 65 vítimas mortais da Covid-19 e 1.273 novos casos de infecção. No Reino Unido, os maiores de 25 anos vão poder agendar a vacinação contra a Covid-19 a partir de amanhã. A revelação foi feita esta tarde pelo Ministro da Saúde britânico. Apesar de considerar que ainda é precoce afirmar se as restrições no âmbito da pandemia vão mesmo terminar a 21 de junho, Matt Hancock diz que os avanços na vacinação dão, sem dúvida, um claro sinal de esperança. Estima-se que só no Reino Unido a inoculação contra o vírus já tenha evitado cerca de 13 mil mortes. Espanha reabriu esta segunda-feira as fronteiras a viajantes internacionais vacinados com a esperança de reavivar o setor do turismo. Para entrar no país, os turistas têm de provar que têm a vacinação completa, concluída até 14 dias antes. Também os portos espanhóis voltam a acolher navios de cruzeiro. A partir de quarta-feira, França vai entrar numa nova fase de combate à pandemia, com menos restrições. Os restaurantes poderão ter clientes no interior, os ginásios voltam a abrir portas e o horário do recolhimento obrigatório passa para às 11 da noite. O ministro das Finanças francês já garantiu que a economia do país tem vindo a recuperar e que o consumo e o investimento empresarial estão também a crescer.